Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui pelo Brás e eu vi que muita gente tava comentando no meu Instagram em alguns vídeos aqui do canal pedindo pra eu fazer tour por biquínis baratinhos do Brás e cá estamos, gente, pra mostrar pra vocês, tá? O vídeo de hoje são biquínis baratinhos da madrugada aqui no Brás se vocês gostarem, curtirem muito, eu posso fazer um outro durante o dia, assim, sabe? Esses que vão aparecer aqui no vídeo hoje são das feiras da madrugada do Brás são as feirinhas de rua, buraco quente, enfim se vocês gostarem, derem muito like aqui, eu volto no Brás pra fazer das horas que eu aberto durante o dia então só depende de vocês, então bora assistir Gente, olha, vocês pediram bastante pra eu mostrar biquíni, então estou aqui na banca, tá bom? da Bolle Brasil Esse endereço aqui, olha, o Rodrigues dos Santos, 344 na calçada, tá bom? E aí eles têm também banca lá na Rua Cheers, tá? No Shopping Valtier Antigo Eles ficam aqui, ó, na frente dessa Viva Voar, tá? Número 344 aqui, ó, tá? Os biquínis dela, ela vende no varejo no atacado no atacado sai a R$10, tá bom, gente? Olha, já de longe esse aqui me chamou a atenção muito bonito, ele é com duas cores e aí tem nessa opção, tá? que é essa cor aqui e tem também assim, ó, com preto e branco achei muito bonito, tá? Muito lindo Olha só, e esse aqui também que é no salmãozinho com preto muito bonito, o que vocês acharam? Comenta aqui embaixo E esse aqui, olha, é do estilo que eu gosto porque do lado, olha, ele não aperta, tá? Ele não tem elástico e ali ele é cortininha com bojo tem de várias cores também Nossa, eu achei lindinho, gente tem várias cores bonitas aqui e, ó, esse aqui ele é bem fininho, tá? Ele é de amarrar na lateral da parte de baixo e ali em cima, olha ele é de amarrar no... na parte ali do meio dos seios, tá? Então você pode deixar o seio mais juntinho mais separadinho tem de várias cores também vou mostrar um pouco aqui das cores que tem, gente só pra vocês terem ideia mas, assim, cada modelo é uma cor, tá? Esse aqui é um outro modelo mas, ó, por exemplo tem aqui de azul tem essa cor aqui que é um terra, né? um terracota, assim preto esse outro tom aqui de azul, tá? Às vezes tem que chegar aqui e conferir o forte dela é mais vendendo atacado mas vende varejo também, tá? Ela fica aqui na feirinha da madrugada E aí, olha esse amarelinho que fofo esse aqui, ó daquele ali de amarrar que eu mostrei pra vocês que é aquele ali ó, aqui no amarelinho e tem esse modelinho aqui mais simples também que ele é num estilo mais asa delta ele é um pouco mais alto que tá usando bastante e aí tem várias cores também ó, aqui no pretinho ó, gente, branco tá com tudo aí, né? pra quem tá com bronzeado em dia pra ir pra praia aqui aceita só dinheiro, tá, gente? não passa cartão a banca funciona aqui no endereço que eu passei pra vocês na rua de uma da manhã até as sete da manhã, tá? mas não deixa pra vir em cima da hora porque às vezes a banca fecha mais rápido ou os produtos acabam, tá bom? Gente, estou aqui na GGS, tá? a banca de rua também é vendendo body, tá? que são maiôs por dez reais eles ficam aqui, ó dá pra ver o letreiro de longe eles ficam aqui do lado dessa loja aqui, tá bom? que é a Top 1 Fashion Plus Size tá? é... que número mesmo que você falou que é? dois nove nove dois nove nove de referência pra vocês, tá? ó, gente eles têm vários modelinhos aqui todos saindo a dez reais aqui a luz tá bem forte não sei se vai dar pra ver certinho mas eles têm várias estampas vendem varejo e atacado, tá? preço único de dez reais olha só tem assim liso tem estampado, tá? gente, aqui eles têm modelos demais olha isso quantidade de estampa, tá? tem muito mesmo não tem como você vir aqui e falar que não gostou porque tem aqui, ó pra todos os gostos tem assim de girassol também que girassol tá super na moda olha esse que bonito que a moça tá pegando aqui olha que coisa mais linda bem a cara do verão, ó muito bonito tem vários ali do outro lado também deixa eu demonstrar pra vocês olha só esse aqui acredito que seja aquele ali que tá ali no manequim, ó esse que eu tô circulando agora tem assim de uma cor só, tá? olha esse aqui também muito bonito é que aqui não dá pra mostrar as estampas pra vocês mas óbvio vocês terem uma ideia gente, eles têm assim, olha uma pilha aqui atrás outra pilha aqui no meio outra pilha aqui na frente e essa é a banca todinha aqui de opções, tá? então chega aqui pergunta pra eles o que eles têm o que vocês procuram que eles vão ajudar vocês olha esse aqui também bem legal com umas estampas geométricas com flores tem assim de abacaxi também olha, bem divertido abacaxi com óculos de sol tem assim também e aí gente eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês como ele é atrás deixa eu tentar aqui mas ó cada um é de um jeito esse aqui por exemplo ele é mais cavadinho assim atrás com a alcinha esse aqui ele já é aberto atrás e aquele outro ele já é fechado então você vem e procura eles podem ser usados como bóre no dia a dia ou como maiô agora no verãozão gente, aqui só aceita pagamento em dinheiro, tá? eles ficam aqui na banca de rua dá uma e meia às nove da manhã tá bom? gente, Cavalcante também tá com biquínis já gravei vídeo deles aqui mostrando algumas roupinhas agora vou mostrar os biquínis que eles têm estão com um preço muito bom olha gente esses aqui eles vão saindo a dez reais tá? vou tentar mostrar um pouco pra vocês é porque aqui vocês sabem é correria coisa de atacadista tá? mas tem várias estampas olha, tem assim liso, neon tem esse outro aqui também tá? e tem modelinho com esse embojo tá? eu vou pegar foto deles no Instagram pra colocar aqui pra vocês verem mais ou menos como são os modelos tá? ó, tem assim no azul ó gente esse aqui é o modelinho de babado tá? tá dez reais a tanguinha dele é assim e aí ele não tem bojo, tá? como ele tem o babadinho aqui ele não tem bojo ele amarra nas costas é esse modelinho aqui, olha da foto ó que bonitinho ó, achei uma gracinha bem fofo e tem de várias cores tá? tem esse aqui com o verdinho tem assim que é azulzinho tem assim no rosinha tem nessa estampa aqui floral também gente, agora eu vou mostrar pra vocês esse modelinho aqui que é de dez também, tá? ó, ele é com bojo tá bom? ele tem a amarração nas costas com a fitinha fina e essa fitinha um pouquinho mais larga ele tem de várias estampas tá? coisa mais linda esse aqui esse aqui também ó, achei bem bonita a cor olha que cor linda o fundo laranja tem assim também olha, eu achei esse verdinho bem bonitinho isso aqui é a parte de baixo e às vezes a parte de cima solta, tá? então você tem que vir aqui dar uma procurada esse de gracinha ó que bonito ele no estampado tá? tem várias cores é vir aqui ter paciência, tá? olha tem assim também esse aqui também olha, na mesma estampa daquele lá de babadinho tem assim também tem no bojo esse aqui já é com a tirinha simples aqui em cima gente, esse aqui ele falou que é o modelo suquine ele é assim e ó de lateral olha que bonitinho mostrar pra vocês um pouco das estampas que tem as estampas elas variam muito então tem que ver o dia que você for vir aqui ou comprar pela internet pra ver se vai ter disponibilidade lembrando que esse aqui não tem bojo tá bom? olha esse aqui também bem bonitinho com o fundo branco tem assim também e eles não garantem estampa tá? quando eles fazem venda pela internet geralmente é o que tem disponível tá? ó tem liso no preto tem assim, olha listradinho no branco e verde tá? e tem várias estampas se você vier aqui na loja você pode ficar aqui garimpando procurando se vender por comprar pela internet eles enviam as as estampas que estiverem disponíveis tá? então não é porque eles postam no Instagram que eles vão garantir estampas pra vocês tá? tem várias estampas aqui pra vocês escolherem de vários modelinhos gente, os biquínis que eu mostrei pra vocês de 10 reais são de suplex esse aqui é tecido próprio de biquíni sai a 15 reais tá? que é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês no manequim e eu vou mostrar agora as estampas que tem tá? eles tem bojo gente, olha aquele modelinho do manequim é esse aqui tá? e aí ó você tem que prestar atenção que as vezes o pessoal vem aqui e solta a parte de baixo tá? mas ó os joguinhos assim sempre muito bonitinho assim quando tá no saquinho fica mais fácil de não perder esses aqui que tão no saquinho tá? ó gente, lembrando que aqui é atacadista, tá? então se você for vir comprar no varejo tem que vir com paciência pra procurar tem assim de oncinha olha esse aqui que lindo adorei esse rosa ó que bonito e aí a tanguinha dele é assim, ó aí tem assim também tá? é estampa que não acaba mais minha gente é estampa demais olha esse aqui todo com estampa geométrica assim também tem aqui, olha de poá branco esse aqui, olha com coqueirinho estampa geométrica tem nessa estampa aqui também gente, a diferença que tem desse modelo pro outro que eu mostrei pra vocês é que aqui ele amarra no meio tá bom? que aí você pode deixar o peito mais juntinho ou o peito mais separado do jeito que você quiser aí tem várias estampas também olha esse aqui rosinha aí tem assim olha esse aqui também olha, achei bem bonito ó, esse aqui com floral olha, esse aqui bem legal esse aqui com flor gente, aqui no cavalcante tem também o maiô tá? tem esse modelinho aqui olha vai vir em outras estampas tá? ele é assim atrás tá? ó, assim e a parte da tanga aqui, né e aí tá saindo a 10 reais ele não tem bojo tá? e aí ele tá já mandou fazer em outras estampas então se preparem que vem muita estampa bonita por aí sigam eles no instagram pra vocês conferirem as estampas novas gente, aqui no cavalcante eles passam cartão tá bom? eles cobram 10% em cima do valor da peça tá? então pensa bem se vale a pena pra você ou não aqui no buraco quente funciona da 1 da manhã até as 10 da manhã tá? mas a loja abre por volta das 2 da manhã continuando a nossa busca gente, por biquinis baratinhos encontrei aqui uma banca de rua na frente aqui, ó do buraco quente tá? do lado aqui do buraco quente saindo a 10 reais vocês não estão acreditando gente? tem aqui vários modelinhos tá? pra você arrasar ó, esse aqui é com nozinho tem várias estampas a tanguinha é assim 10 reais, tá? tem esse modelo aqui também que é bem legal olha é com lacinho na frente e ele é modelo alto sabe? então é quem tá aí acima do peso com as gorduras igual eu tô esse aqui super valoriza o corpo e aí tem aqueles modelinhos ali também olha, que são dois maiôs né? que você pode usar como bóra ou como maiô e o conjuntinho ali do meio também com a super em alta e aqui, gente eles tem, olha uma infinidade de estampas e cores, tá? olha esses aqui é... modelinhos de poá tem assim no coral com branco joaninha que gracinha vermelho com preto pink com branco azul com rosa olha esse aqui então que gracinha que ela vai mostrar pra vocês agora olha, gente 10 reais olha que bonito aí ele tem esse detalhe aqui que também dá uma disfarçadinha na silhueta deixa o corpo bem bonito olha o peixinho é assim aí pra você usar como bóra no dia a dia ou como maiô, né? no verão olha esse aqui, gente ele é abertinho assim nas costas vem com bojo tá? olha só e 10 reais, gente mesmo com o bojo tá? tem aqui várias cores ela tá garimpando algumas coisas bem legais aqui pra mostrar pra vocês branquinho, olha pra você usar aí no Réveillon olha que lindo esse ele é cruzado na frente muito bonito, olha atrás ele é liso e aí na frente ele é cruzado, olha muito bonito nossa, adorei e o bojo dele, gente é bem firminho, tá? muito bonito e aqui tem também umas frases diferentes né? olha só sal e pimenta tem aqui, olha ai, deixa eu ver qual que é esse Maria Gueixa de bordô preto sal e pimenta tem ali, ó bordô pink, tá? tem assim pretinho também tá bom? ó, tem várias cores ó, tem assim também tá? gente, disponibilidade de cores tem que ver no dia que vocês forem vir aqui tá bom? eles irem pela internet também se precisar vou deixar o Instagram deles linkado aqui embaixo pra vocês verem e poderem fazer os pedidos tá? se puderem falar aqui me seguem quem sabe eles dão descontinho pra vocês a gente não sabe se for uma compra grande não é mesmo? a gente negocia tem muita estampa gente, essa estampa que chamou minha atenção olha isso uma estampa bem bonita olha só tem assim no amarelo poá tem várias opções só dinheiro, né? só dinheiro vocês ficam abertos de que hora? da meia-noite e meia até às seis da manhã da meia-noite e meia até às seis da manhã estão aqui, gente ao lado aqui do buraco quente pra atender vocês a gente vai para atender vocês tem várias opções e aí vai para atender vocês vai para atender vocês vai para atender vocês